Rapaziada, mais um vídeo de FIFA 23, Ultimate Team, mais um pack opening, é o seguinte, temos um primeiro evento aqui, são os jogadores Fique de Olho, né? Ones to Watch, que são jogadores que mudaram de clube nessa janela de transferências, grandes contratações, tipo Lewandowski no Barcelona, Gabriel Jesus no Arsenal e outras, Haaland também. Então essas cartinhas aí, esses jogadores ganharam cartinhas especiais. Por exemplo, eu tenho até um pacote de aqui, ó, jogador Fique de Olho Reserva, a gente vai abrir ele agora e vamos fazer também mais abertura de pacotes pra gente conseguir mais jogadores desses. Como é reserva, veio o Tio Amene, mas tá legal, tá legal, né? Pacotinho não negociável, mas temos nosso primeiro aqui, Fique de Olho, e convenhamos, a cartinha ficou bem bonita. E o Tio Amene joga uma bola também sensacional, convenhamos também. Rapaziada, deixa o like, tá? Vai rolar muito draft nos próximos dias, pra quem tá com saudade, outros vídeos também, vou gravar aí o FIFA 23 rodando no PC, pra quem tem dúvida, pra quem quer saber como que tá. Vou gravar o FIFA 23 no Switch, mas lá no meu canal secundário, o meu estrelato, muita coisa. Ó, notem que eu também tenho um pacote aqui de Icon, só que é empréstimo, tá? Por 23 partidas, mas vamos ver. Veio o Henrique, não teve nem aberturinha nem nada, veio o Henrique aqui, pô, queria o Ronaldinho Gaúcho, fiquei triste, né? Fiquei triste. Temos também um pacote, ouro, prêmio, jumbo, vou mandar pra Raba aí. Mas... Veio... Oh, no. Beleza. Até que vieram uns caras interessantes aqui, ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos, vai. Mais ou menos. O Andrés Pereira tava ali. Vou abrir mais um aqui, rapaziada. Ouro, prêmio, jumbo. Se é jumbo, eu quero um negócio embaçado. Cara bom. Nada. Alex Ramiro. Oh, barbaridade. Eu acho que eu tenho mais aqui, mano. Ah, não. Agora é só ouro prêmio, tá? Depois pacote ouro normal. Então vamos abrir os ouro prêmio que tem, que são melhorzinhos. Esperando a sorte. Vai, Doni, manda, manda. Manda os caras, barba, não vai vir. Opa, já pensou, mano? O Cristiano Ronaldo aqui, eu pulava pra trás. Caramba, foi bom demais. Foi bom demais, maluco. O Bernardo do Silva, ele não vai entrar, não? Ele não entrou, não? Pensava que ele ia vir dançando aqui, aquela coisa toda, mano. Poxa, fiquei triste. Pô, foi bom, hein? Dá pra ver o valorzinho dele. Olha só, manos, ó. Pô, 50k pra início de FIFA tá bom, hein? Vamos guardar ele aqui no time. E dá-lhe pacote ouro prêmio. A gente conseguiu o Bernardo Silva, eu nem acreditei nisso, né? Vai que vem outra coisa braba aí. Tem um overall alto, né? Eu acho ele muito lerdo. Mas tem um overall alto, pelo menos, o Tillemans. Ou o Tylemans. É só ele que veio pra salvar aqui também, né? Por curiosidade, vamos ver quanto é que tá valendo o homem aqui, manos. É, pouco. Tá valendo pouco. Mais um ouro premium. Mais um ouro premium. Interessante, interessante. Mucialinha é bom. Mucialinha sabe o que faz com a bola. E é novo, né, mano? Olha, o treinador aqui é argentino, o Bailly. Beleza. Eu vou ver o que que é IEI. Agora tem de pacote aqui, ó. Tem uns pacotes bem da hora, né? Ó. Tem, deixa eu ver. Pacote de uniformes. Tá me cobrando aqui 2k de FIFA Ponte. Tá de sacanagem com a minha cara, Doni? Temos o mega pacote. Recheado com 30 itens. Uma combinação de jogadores e consumíveis. Todos ouros com 18 raros. Incluindo um jogador raro 82 mais garantido. Interessante. Tem dois desse pacote. Tem dois premium de jogadores. E tem um ouro premium de jogadores não negociáveis. Dois, na verdade. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com... Uniforme não, né? Tudo bem que esse de uniforme, ó. Contém jogadores com 83 mais. Não sei se é de tudo. Mas vamos abrir isso aqui, vai. 2k. Vamos abrir esse super pacote aqui. Achei muito caro, mano. Tá. Pra mim tem que vir um ralo aqui já de cara, né? Com alguém muito brabo. Nossa senhora. 2k no pacote, rapaziada. 2k no pacote. Olha quem é que vem. É pra rir da minha cara, né? Cara de palhaça aqui. Nossa, sacanagem, Doni. Opa. Calma. Na hora que eu vi o Vampyrs aqui, o olho até abriu. Mas não, é o Vampyrs por empréstimo, tá? Então, tipo, beleza, né? Veio também o Fabinho por empréstimo. Esse cara aqui por empréstimo. O Al Jaber. Veio um token de draft legalzinho. Mas acho que não valeu a pena no final das contas. E muito jogador repetido. Bom, agora que já foi o pacote mais caro, vamos abrir isso aqui que é 700. Que também é caro. Mas não é 2k, tá ligado? Não é uma bagatela de 2k. Opa, opa. Informe. Quai? Ah, não. Ah, não. Orbán. Tá. Tá. Quando o vídeo informa aqui, o coração acelerou, né, manos? Veio o Haller também. Rafa. Deixa eu ver quanto é que tá o Orbán. 15k. Beleza. Não é de todo mal também. A gente tem mais um pacotinho desse aqui, cara. Vamos lá, hein? 700 na mão da Doni A. Vai lá, Doni A. Quem vem? Espanhol. Quando é espanhol, não tem jeito, cara. Não tem espanhol, pelão. Para pra pensar. Não tem, cara. Não tem. É um ou outro só. Então já dá uma broxada quando vem espanhol ali de cara, né? E olha só como o pacote foi horroroso. Bom, aquele pacote já foi. Agora a gente vai pra esse aqui, ó. Pacote ouro prêmio de jogadores. Temos 4 desses pacotes disponíveis aqui. E vamos lá. Dale FIFA Points. Pro Ata. Meio campo central. Raktit. Poderia ser o Modric. Por que não? E aqui não vem ninguém que preste. Vai, Doni A. Manda um cara brabo. Manda um cara brabo. Nossa senhora. Esquece. Delorte. Delorte é brabo. Só que não. Meu Deus do céu. Abri mais um aqui. Francês. Jogou uma aguinha pra cima. Lemar. Sem muita empolgação. Acho que as melhores coisas a gente já tirou. Foi aquele Bernardo Silva, acho. Foi o melhor. Foi o melhor, mano. Teve uns caras brabo aí de empréstimo, mas Bernardo Silva não foi empréstimo, né? Foi o melhor mesmo, acho. Convenhamos. Não tô muito confiante, não. Ó, mais um pacotinho desse. Mais um cara fraco. Tá, não que seja fraco, né? Não que seja fraco. Mas eu queria uns caras aí top. Vai ser difícil tirar, mano. Ah, fazendo o seguinte, hein? Comenta aí quem vocês conseguiram. Se conseguiram algum jogador da hora fazendo pack opening ou não. Agora a gente vai pra pacote ouro prêmio de jogadores não negociáveis, né? Quem sabe a EA aqui abra a mão porque não dá pra negociar os caras. Mas acho que não, hein? É... Lobótica. Vem o Gendelzi e outros caras aqui. Mais um na mão da Doni aí, vai. Mano, cara, é pra gente bom de novo. Brasileiro, ó. S.A. é o Thalisco. Já tirei ele no outro vídeo, hein? Não dá. Acabou todos aqueles pacotes. Agora a gente tem pacote ouro prêmio jumbo. São 10 pacotes esse aqui. Vou abrir os 10 aqui com vocês. Bora. Ainda na esperança de alguma coisa boa, mas tá complicado. A Argentina. Da Udinese. É o Pereira. No FIFA 22 tinha uma cartinha muito boa dele em Mutante. Vamos que vamos. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tapsova. No balde do Carreira ele era bom. A esperança é a última que morre, amigos. A esperança é a última que morre, mas não tá fácil, cara. Não foi ruim. Não foi ruim o James. Queria ter uma surpresa. Quando viesse aqui pra essas cartinhas, apareceu um Icon aqui perdidaço. Nossa, eu ia dar um pulo pra trás aqui, mano. Toma uma aguinha enquanto abre. Vamos lá, desce. Perisite. Daqui a pouco dá pra montar um time da Premiere legal. Pelo menos isso. Tenho seis pacotes desse restante. Por enquanto, nada de nada. E vamos continuar sem nada. Que agora vem o lateral direito aí do West Ham. Bora, Donnie. Bora, Donnie. Bora, Donnie. Nossa. Bebou. Na verdade, babou pra gente. Tá difícil. Mano, Tevez virou treinador e eu não tava sabendo? Que noiteira é essa, velho? Agora... Opa! Talvez venha coisa boa. Robertson. 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 Que veio andando. Ó, veio andando. Pensei que ele ia meter uma dança, mas não. Vai jogar golfe. Mas você não é jogador de golfe. Quem joga golfe é o Beb. Todo mundo sabe disso. Mas boa, hein, manos? Pô, tô falando. Vai dar pra montar o time da Premiere com esse pacote aqui, cara. Bernardo Silva, o James. Veio outro louco lá. Agora o Robertson. Vamos ver quanto é que tá valendo o Robertson. 30k, 50k. É, tem uns de 25. Então acho que uns 20k, 20k a 30k, ó. 23k de 20k a 30k. Tá bom até. Poderia ser melhor, mas achei meio barato na real. Bom, deu uma boa melhoradinha esse finalzinho, hein? Agora acho que a gente usou todas as nossas sortes, né? Espanhol, esquece. Aí, ó. Tô falando. Quando vem espanhol, não tem jeito. Faltam dois pacotinhos pra gente finalizar o nosso pack opening. Tentando alguma coisa extraordinária ainda. Dembélé. Deve tá caro, quer ver? Vamos ver o preço do Dembélé, rapaziada. Caraca, se liga, manos. Valor mínimo dele aqui, 90 e poucos, ó. Que isso, mano. Que isso. Dá pra fazer um time aqui louco, hein? Dá pra fazer uma grana louca com ele. É, dá pra vender ele e fazer um time muito doido. Vou deixar ele guardadinho. Depois eu vou ver o que eu faço com esse homem aí. É o último. Já veio o Dembélé. Veio outros caras bons. Até que eu curti, no geral. Quem vai fechar com chave de ouro? Nem tanta chave de ouro assim. Andrish. Bom, rapaziada. Era isso, né? Aqui são os pacotes que eu tenho, que depois eu vou fazer. Mas são pacotes normais. De destaque da Uniente. Abriu tudo. Bom, depois desse último pack opening. Olha só o nosso time aqui. Os melhores jogadores. Lembrando que o Mbappé aqui e o Son são empréstimo. Mas o Haaland a gente tirou no primeiro vídeo de pack opening. Sem querer eu cortei a animação. Porque eu tava sem paciência, né? Aí temos Marquinhos também. Bernardo Silva. Modric. Aí pula os empréstimos aqui. Mas até que dá pra usar bastante eles. Robertson a gente tirou hoje também. De Gea. Cherny. Lukaku. Martínez. Por enquanto é isso que temos. O Orban. Até que a gente tem bons jogadores aqui, hein? Até que temos bons jogadores. Vamos ver o que eu faço. Tô pensando em fazer alguns desafios de montagem de elenco. Pra fazer mais pack opening pra vocês. E também conseguir algumas cartinhas legais. Tem uma cartinha do Rashford lá. Bem legal. Se vocês querem, comentem aqui, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo.